Amor! Amor, olha pra cá. Você tá vendo esse pote aqui, ó? Esse pote aqui é um pote de pasta de amendoim que eu tava batendo com albumina depois da malhação. Você não quer aproveitar esse pote aqui pra gente botar sal, não, amor? Não. Que maria de pobre é essa, gente? Por quê? É que pote de gente top, mano. A pobreza sai da gente. O quê? A pobreza não sai da gente. Galerinha, eu comprei esse aqui, um potezinho de amendoim. Aí eu bato com albumina, leite, banana, depois da academia. Eu queria aproveitar pra poder botar sal, né? Aí me espontar dizendo que isso é coisa pra pobre. Fala aí, amor. A gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente, gente. O que é isso? Mania de pobre, de querer reutilizar as coisas. Amor, olha que pote de linda, amor. A garrafa d'água também, de dois litros, compra refrigerante, reutiliza na garrafa d'água, né? Galerinha aqui, ó, toma um apetite.